O presídio regional de Araranguá está lotado e foi interditado. Ao todo, são 430 detentos em um local com capacidade para 244. Buscando uma solução, o Conselho Municipal de Segurança busca viabilizar, junto ao governo do estado, tornozeleiras eletrônicas para o presídio, que devem amenizar o problema. Esse projeto busca envolver o Departamento de Administração Prisional, o Poder Judiciário e também a Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos em busca, por isso esse projeto foi apresentado para o Fórum de Segurança do município de Araranguá. E a gente está tentando fazer com que todo esse sistema se envolva em busca disso, para que a gente possa diminuir a lotação e também diminuir a criminalidade na nossa cidade. Essa prática é eficaz em algumas comarcas. Segundo a diretora do presídio, Bárbara de Souza, são necessárias cerca de 70 tornozeleiras, que seriam destinadas principalmente aos dependentes químicos. A sua grande maioria tem problema com a dependência química, que a gente pudesse diminuir um pouco a lotação do presídio e usar as tornozeleiras que são fornecidas pelo Departamento de Administração Prisional para o preso poder ser tratado a sua dependência química, aqueles presos que são provisórios, que seja tratada essa dependência química junto às clínicas da nossa região.